Concede ao teu próximo os mesmos direitos e favores que esperas dele receber. O egoísmo é doença que envenena a alma. O amigo ao teu lado anela pelos espaços para viver conforme ocorre contigo. Lembra-te de não lhe interditar a oportunidade. O que te está reservado, aprende a repartir. Do livro Vida Feliz, de Valdo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Do livro Vida Feliz, de Valdo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles.